Eu nunca vou conseguir acertar essa jogada. Eu desisto. Ô, Ace, deixa eu te contar uma história. Um dia eu vi um cara fazendo uma jogada incrível na TV. Aí eu vim pra cá, pro centro comunitário. Pra cá? É, aqui é como se fosse minha casa. Então, eu treinei aquela jogada todos os dias. E quanto tempo você levou pra acertar? Eu ainda não consegui. O quê? Você ainda não conseguiu? Não, mas eu tô tentando, cara. Um dia eu consigo. Não acredito que eu tô começando no mesmo lugar onde você começou, Shakes. Pode acreditar. Strikears! Super! Strikears! Super Strikears vs. Super Astros. Versão Brasileira DPN Santos. Não consigo imaginar a vida sem este lugar. O que tá acontecendo? Ah, ninguém falou pra você? Ele vai ser demolido? Demolido? Não! Mas... Quem faria isso? O Invencível e o United comprou o centro comunitário. Agora o Vinci e o Scarra vão demolí-lo. Talvez... Eles construam um centro comunitário melhor pras crianças, não é? Eles vão construir um spa para atletas ricos. Ei, sabe o quanto eles cobram uma manicure? Se livre! É o matador! Tá legal, tá legal. Não tá mais aqui quem falou. E aí, eu posso ir pras minhas férias agora? Lá vai o conselho do Joe Canhota, bicho. Fica frio pro programa de TV de hoje à noite. É, não deixe ninguém falar sobre o centro comunitário e como o Vinci vai destruir... Ah, legal. Vamos aproveitar as férias. É isso aí. Vocês têm que relaxar e aproveitar a folga. Vamos nos ver no anistoso contra os Super Astros. Vai ser bem divertido. Na semana que vem, os Super Strikers enfrentam os Super Astros, uma equipe formada pelos melhores jogadores da Super Liga. E para falar sobre esse amistoso homem que faz com que jogar futebol pareça fácil. Bem-vindo, Shakes! Olá! Oi, todo mundo. Tudo bem? Obrigado, Rob. Então, Shakes, o amistoso contra os Super Astros, os 11 melhores jogadores da Super Liga contra... Os Super Astros? Essa foi boa. Falando sério, dizem por aí que não vão vencer este jogo. Os Super Astros estão muito fortes este ano, mas todos estaremos lá pra nos divertir. O principal não é o resultado. O que importa é entreter os torcedores. E falando em entreter, temos um convidado surpresa. Ah, é? Sério? Ele é o jogador condecorado do time de Astros que joga semana que vem. E seu time deu muito trabalho aos Super Strikers na última temporada. Senhoras e senhores, o capitão do time dos Super Astros, Escarra! Você! Como assim? Eu? Você? Ele? Eu achei que era uma boa ideia chamar os dois pra conversar sobre esse jogo. Fica frio. O que eu posso dizer, Rob? O time dos Super Astros vai acabar com o Super Strikers. Mas, poxa, um Spar... Os Super Astros nunca perderam um jogo. Talvez seja a minha chance de consertar isso. Esse é o time mais forte da história dos Super Astros. Os Super Strikers não tem a menor chance. Você tem certeza disso, Escarra? Ah, mas é claro que eu tenho. Quanta certeza? 500% de certeza. Legal. Tanta certeza assim a ponto de jogar pelo Centro Comunitário? Ah, eu... Eu... Escarra! Quanta certeza você tem de verdade! Olha lá, hein, Escarra. Você tá brincando, né? Você tá com medo? Não tô, não! Legal. Estamos combinados. Beleza. O jogo acaba às quatro da tarde. Vamos vencer e seu Centro Comunitário vai acabar indo pelos aves. Parece que esse amistoso não será tão... Amistoso quanto parece. Por que ficou tão irritado? Se é tão importante assim, é fácil. É só voltar atrás. Não podemos voltar atrás. Você fez uma promessa na televisão. Seríamos motivo de riso na Super Liga. Vince, eles só ficam com o Centro se derrotarem o time dos Super Astros. E isso é impossível. Eles vão fazer papel de bobos. Eu sei disso. Você sabe disso. E o Shake sabe disso. Só garanta que os Super Astros estejam motivados pra vencer. Extremamente motivados! Shakes, com todos os seus companheiros de time de férias, será que essa é a hora certa pra um desafio tão grande? Sem comentários. Os Super Strikas vão fazer algum treino específico nesta semana? Eu... Nós... Estaremos prontos. Pessoal! Vocês estão prontos pra mim? Podia ter jogado melhor, cara. Bem estranho sem o resto do time aqui, né? Seria bem melhor se estivessem aqui pra treinar com você. Dá. Obrigado por me avisar, Paulão. Olha, se liga, eu tenho um exercício melhor pra nós. Usar os dedos. Desculpa aí, eu tô de férias. Não deixe mensagem porque eu não vou retornar. Tchau. Um salve pra todo mundo. Eu tô no meio das minhas férias sensacionais, surfando muito numa ilha tropical paradisíaca. Pode parar, eu sou o Joe Canhota. Oi, Joe! Eu preciso que você e o pessoal... Você achou que eu ia atender o telefone nas férias? Deixa a sua mensagem. Conseguiu alguém? Acho que você tá sozinho. Quero agradecer ao Ninja e ao Cosmos porque deixaram a gente usar o CT pra treinarmos contra os Strykas. Amo vocês! Sem problema. Nossos uniformes de super astro já estão prontos. Vou aproveitar a oportunidade para dizer que é uma honra ser o capitão deste time. Um time de lendas. Nos últimos meses fomos inimigos, mas na semana que vem estaremos unidos lutando contra o inimigo comum. Os Super Strykas. Isso é só um amistoso. E como já não fosse motivo suficiente para darmos 100% de nós neste jogo... Eu espero que um carro esportivo novinho em folha seja. Com os cumprimentos do Invencível United. Somente depois de vencermos. Viva os Super Strykas! Os Super Astros vão perder! Vai, Shakes! Vai, Shakes! Vai, Shakes! Vai! Vai, Shakes! É inútil! Eu não consigo fazer isso sozinho! Ô, irmãozinho! Hã? Ah! Capitão! Pessoal! Ainda não aprendeu que nunca pode desanimar? E então, conseguiu aquele telefone? O... Vermelho Grandão, senhor. Instale no meu camarote em Strykerland. Esta vai ser minha linha direta da demolição. Certo, senhor. Depois? O jogo acaba às quatro da tarde. Os Super Astros vão vencer. Neste exato momento, vou pegar minha linha direta da demolição. Ligar para o Centro Comunitário, você vai atender e dar a instrução. Pode começar a derrubar. Neste instante, as bolas de demolição vão estar posicionadas para começar. Pouco depois do fim do jogo, o Centro Comunitário vai estar em ruínas. Olha só, o Super Astros é como um time de futebol mutante. É, são os melhores jogadores da Super Liga juntos. E nós temos toda a experiência que precisamos para derrotá-los. Em algum momento da temporada, nós derrotamos cada um desses jogadores. É, lembram de quando enfrentamos o De Los Santos no México? E aprendemos o estilo brasileiro para derrotar o Dom Aldo. Ah, a gente conseguiu voar tão alto quanto o Meida. Vencemos o Líquido no estádio flutuante do Hydra. O Uber... E o Scarra. Nós também o derrotamos. Se tem um time que pode derrotar o Super Astros, esse time é o nosso. Caramba, tem muita, mas muita gente contando com o nosso time, rapaziada. Ah, que beleza. O jogo de hoje não conta pontos para a Super Liga, mas do ponto de vista desta multidão, pode ser a maior partida da vida dos Super Strikers. Exatamente às quatro da tarde, se os Super Astros vencerem, começará a Demolição sob as Ordens Divins. Um telefone colocado em seu camarote em Strikaland vai fornecer um contato direto e imediato com o Mestre de Obras da Demolição. Eles não querem perder tempo, né? É dia de jogo em Strikaland e hoje teremos um evento extraordinário. Não só vamos assistir todo o estilo e habilidade de um jogo dos Super Astros. Hoje o Shakes aumentou as apostas ao enfrentar os melhores da Liga em favor de seu amado centro comunitário. Ele só pode tentar, Matt. Às quatro horas da tarde, se os Super Strikers não vencerem o jogo, o centro comunitário será demolido. E por causa disso, hoje temos repórteres ao vivo no centro comunitário. Junto com a cobertura normal aqui no estádio. Lá está o Vincent, seu camarote aqui em Strikaland. Parece que os Super Strikers se prepararam bem para esse verdadeiro duelo de titãs. É, esse amistoso se tornou uma competição de verdade para muita gente. Vamos lá. Aê! Muito bem. São 11 carros esportivos e as chaves vão ser suas. Os Super Strikers são surpreendidos pelo estilo de Dom Alto. Uou! Essa é a famosa jogada aérea do linda! Os Super Astros têm a posse de bola. Gol! Um belo chute de Dom Alto! Parece que os Super Strikers estão autorizando o Vinci a telefonar. O que me deu na cabeça? Eu não posso vencer um time de Super Astros. Oh, Shakes. Escuta, você não tem que vencer nada. É, rapaz. Nós somos maiores que a Suma das Partes. Da Reservoir. É isso aí. Eu sei que a gente vai encontrar o gingado e vai botar para quebrar em campo, bicho. É, a gente ama você. Que é? Estamos nisso juntos, não é? Somos irmãos em uma missão para jogar o melhor futebol do mundo. E sem o Centro Comunitário para ensinar o próximo Shake Jr. e o próximo El Matador Jr. teremos falhado em nossa missão. Nessa temporada, a gente melhorou muito o nosso time. E a gente vai usar essa experiência para manter o Centro Comunitário um Centro Comunitário. E não um... Espássaco? Disse tudo. É. Eu já arrumei um lugar para fazer as minhas unhas. Tudo é possível, Shakes. Você tem o time do seu lado. Um, dois, três... Superstrikas! Com a experiência de todos os Super Astros em um só time, os Superstrikas vão precisar de um milagre para vencer. Ha 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 ha... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qual é? Também não precisava partir pra ignorância, né? O tempo extra. Nós temos uma chance. O jogo acaba às quatro da tarde. Vamos vencer e seu centro comunitário vai acabar indo pelos ares. Ele não faria isso. É melhor ele esperar o jogo terminar. Ele não vai esperar o fim dos acréscimos. Mais um minuto, Super Strikeas. Depois, tic-tac. Bum! É agora ou nunca. Agora é uma boa hora pra se fazer o impossível. Pode começar a demolição. GOL! GOL! O Sheikis ganhou! Ele venceu a partida e salvou o centro comunitário! GOL! GOL! O Vinci apertou o botão às quatro da tarde. Nós mostraremos ao vivo as imagens no local da demolição. GOL! Eu não quero nem ver isso, Brenda! GOL! Os Super Strikeas conseguiram! GOL! Eles derrotaram um incrivelmente forte time dos Super Astros para salvar o centro comunitário! GOL! 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 Vai, vai logo Se prepara pra ir pro hospital Um, dois, três, super estregas Um, dois, três, super estregas